Não costumo ficar nervoso escalando, mas não escorrego. Concordo plenamente. Uma boquinha. Cuidado, rapazes. Vamos lá. Prepara-se. Que isso? Como que você funciona, minha querida? Que isso? Tá muito agressiva, rapazes. Vá, rala. Eita! Ah, então você primeiro dá minha esforca, depois você sai. Vagabundo. Toma. Pensa que que deu Deu bom Vem cá Sua melee em rosa Toma pedra Ah Como você usa Ai boa Caralho o gelo é realmente muito Deficaço Ah Tá achando que eu sou moleque bobo? Me dá licença Ah é Ah Toma machado Toma machado Toma machado Toma machado Vai morrer! Foi de base na flechada! E uns itens também! Isso aí, coitão! Eu não sei se elas têm escolha a fazer isso, rapaz! Como assim? Eu não sei o que as deixou! Holy f**k! Será que vale? Não sei o que as deixou! Tem que ser uma trampa, né? Acho que quando eu falo hoje, é melhor citar! Eu sei! Mas ficarem falecidas! Eu sei! Munchpelheim! Já que tu curte o ultimo, querido! A voz está impressionada.